E aí pessoal, beleza? Dando continuidade aqui aos vídeos de Kameleon A gente vai fazer agora a Elcio Air 3 Faz, vamos lá O rega aqui Aqui Faz bem curtinha É uma daquelas fases que serve pra conectar uma fase na outra na verdade Mas é isso E já vai mais uma pra lista aqui das fases Valeu por terem acompanhado e até o próximo vídeo Na próxima a gente vai fazer a... O IndyCity Então é isso Valeu e até lá